A gente nunca sabe ao certo se o posicionamento de um lutador e da sua equipe é exatamente o mesmo em público e por trás das cortinas na hora de negociar. Mas na superfície, Charles Dubronx tem sido absolutamente cristalino sobre as suas intenções. Por exemplo, quando muito popular Nate Diaz o desafiou, a resposta foi sem interesse, mano. O objetivo é o cinturão. Acontece que Dona White seguirá correndo atrás do aposentado Habib Nurmagomedov por algum tempo. E também tá confirmado que Dustin Poirier e Conan McGregor farão a trilogia lá pra maio ou junho. Charles então foi ligeiro, entendeu isso e se adaptou. Quando Joe Rogan disse que gostaria de vê-lo contra Poirier, a resposta foi a seguinte, abre aspas. Eu também, Joe, mas o Dustin tem outros planos. Vamos seguir em frente. Ótimo indício, afinal as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer. E muitas vezes na busca pelo ótimo se perde o bom. Acontece que ontem saiu uma notícia dando a entender que Charles vai perder exatamente esse bom. Porque Ariel Hawane revelou em seu programa na ESPN que o duelo Michael Chandler vs Justin Gates está muito próximo de ser finalizado pelo UFC. Isso significa que Charles vai ganhar um concorrente fortíssimo, independente de quem vença. Porque o Gates, como sabemos, é ex-campeão interino, também atropelou o Tony Ferguson e uma vitória sobre o Chandler o deixa bem forte numa corrida sem o Habib. E se o Chandler, depois de implodir Dan Hooker na estreia impressionando todo mundo, passar pelo atual número 2 do ranking, superando o Charles na lista, carimba o passaporte. Então, confirmando essas duas lutas, McGregor vs Poirier 3 e Chandler vs Gates, o brasileiro fica avulso com apenas duas opções. A primeira delas é esperar sentado dependendo da sorte. Isso quer dizer que alguma coisa dê errado com o Conor McGregor ou o Dustin Poirier. Um deles não topar o cachê, um coronavírus que bate aqui, uma lesão que muda o plano ali, e Charles acabar sendo o substituto daquele que tiver problemas. Só que uma disputa em relação à grana parece improvável a essa altura, porque o pior já passou. O grande entrave de botar o Conor McGregor pra lutar mais vezes era pagar a sua enorme bolsa sem ter a grana, aqueles 10, 15 milhões de dólares de bilheteria. Acontece que a vacinação nos Estados Unidos tá andando bem rápido, então até o fim de maio é provável que a maior parte da população já esteja imunizada. Tanto que Dana White já vai mandar o UFC 261 no dia 24 de abril na Flórida, numa arena pronta pra receber 24 mil pagantes, né? Então esse problema tá resolvido. Enfim, a outra alternativa pro Charles é pegar alguém menos ranqueado, e simplesmente não há boas opções aqui. O Benny Hildariush já tá casado com o Tony Ferguson, e Rafael dos Anjos e Islan Mahashev parece que entraram em rota de colisão. Sobraria um Dan Hooker, o oitavo do ranking, e Paul Felder, o décimo, sendo que ambos vêm de derrotas. Ainda que Charles pegasse o Mahashev ou o dos Anjos fica mais longe do topo, e poderia ser facilmente ultrapassado pelo Chandler ou pelo Gates. O melhor custo-benefício, na minha opinião, segue sendo o Nate Diaz, que não é ranqueado, mas é uma das figuras mais populares de todo o UFC. Pelo menos é uma luta que todo mundo veria, Charles é bastante favorito, e se tirar a onda, a imagem cresce muito. Aí me pergunto, será que rola mais uma adaptação, dele voltar atrás e matar o Dias no peito? Porque parece uma opção melhor do que um Hooker da vida. O lance é que o timing dessas adaptações podem acabar custando muito caro pro Charles. E não me entendam errado, acho que ele fez bem de recusar duas lutas com o Chandler em cima do laço, sem um campo completo. Nesse nível de competição, não dá pra topar qualquer coisa. O cara tá numa série aí gigantesca de vitórias, vai jogar, rolar os dados dessa forma? Não dá. Mas naquele momento, se não tivesse abraçado o discurso que apenas lutaria pelo cinturão, Charles podia ter garantido uma luta aí sim com o campo completo contra o próprio Chandler, o desafiando. O americano certamente toparia. E vencendo esse cara, seria a última pá de cal. Charles limpou a categoria, viraria o desafiante número um de forma incontestável, sem blá 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 ou chororô. Agora, pra não ficar inativo, ele pode acabar precisando dar uns passos atrás. Claro, quem conta a história é o vencedor da guerra. Se Charles acabar contra McGregor ou Poirier em alguns meses, todo aquele plano de focar no cinturão e dispensar missões secundárias se provará simplesmente genial. Mas sigo achando que contar com a sorte aqui também eleva, e muito, o risco de acabar ficando pra trás. Vamos aguardar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento Chandler vs Gate? Charles corre o risco de perder o bonde? Ou tem alguma coisa maior esperando o cara e ele tá sendo habilidoso nos bastidores? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer a seis camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ajudar o canal a crescer, e assistir a minha aula sobre comunicação sempre no final dos meses, é só clicar no botão Seja Membro azul aqui embaixo. Fechado? Ontem à noite eu falei sobre Israel Adesanya, que vai voltar, sim, para a categoria até 93kg, apesar de ter perdido para o Ian Blachowicz. Pra entender essa história, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.